Olha um caba identificado como Josenildo Gomes. Eu tô aqui nessa câmera aqui, ô cacilda! Ele foi assassinado a facadas na Zona Norte de Teresira. A informação é dele. Professor de Educação Física. Professor de Zumba. É, dá aula também de reggae agarrado. Fez um curso lá em São Luís. Ele fez três cursos de dança quando era professor de Educação Física, o Tony Black. Três. Ele fez o curso A, o curso B, B e o curso C. Tony Black tá aqui trazendo as informações. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. A família de Josenildo Gomes da Silva, de 37 anos de idade, veio até o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas para formalizar o registro do BO sobre a morte do mesmo que ocorreu nesta madrugada. De acordo com informações, o gesseiro de 37 anos de idade estaria em um local que vende arrumadinho na região norte da capital teresina. De repente, não se sabe ainda o motivo, ele teria iniciado uma discussão com outro homem que tem a identidade até o momento desconhecida. Esta pessoa teria pego um pedaço de madeira e teria atingido o Josenildo com um golpe na cabeça. A vítima foi para casa, tomou banho e trocou de roupa. Na madrugada, pouco mais de uma hora da manhã, ele saiu de casa na intenção de ir para o trabalho. Mas parou no mesmo local onde há pouco tempo teria discutido, travado esta luta corporal com o suspeito. No momento em que ele foi visto, o outro homem disse Agora eu vou matar você. E assim fez. Usando uma faca, ele esfaqueou Josenildo, que não resistiu e morreu ali mesmo no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Teresina. Aqui no DHPP, nós conversamos com o senhor Ribamar Gomes, O pai de Josenildo, que agora passa por este momento de dor, onde acabou perdendo o filho. Ele ia ontem bebendo, teve uma discussão com esse rapaz e aí já estava em casa. Pegou uma paulada na cabeça, foi para casa e bebendo. Depois ele voltou, mas dizendo que ia trabalhar de madrugada, né? Ele trabalhava com depósito de gesso. Mas aí, lá nesse local lá, passando por esse local lá, o rapaz esfaqueou ele. E o seu filho, como era? Era uma pessoa tranquila? Como que era ele? Ele era tranquilo, ele bebia as bebidas dele, ele também usava, era usuário. Mas ele também trabalhava para sustentar o risco dele. Trabalhar e usando, mas ele era tranquilo, ele não era muito de confusão, não. Chegou a ser preso no passado, por algum motivo? Só quando ele era menor de idade. Foi apreendido, né? Foi apreendido menor, mas daí para cá ele regenerou. E a pessoa que cometeu o crime, que matou o seu filho? Lá na região, essa pessoa é conhecida? Já se sabe quem é? Estão informando a pessoa aí que mora na região lá, mas eu também não conheço. O que o senhor diria, senhor Ribamar, para esses jovens que estão no início entrando para esse tipo de amizade, esse tipo de mundo? O que o senhor diria, como um pai que vive essa dor agora? Que pare com até tempo. Que pare com até tempo porque ele está acabando com a família toda. Está acabando com a vida dele, com a vida dos pais, da mãe, de todo mundo. Algo triste, né, que você vive agora? Trecho, trecho. O senhor nunca imaginou viver isso? Não, não. Olha aí. O rapaz, como o pai dele falou aí, era usuário, estava nesse meio e terminou aí, ó. Como é que termina, né? Confusão grande. Violência, uma morte brutal, morreu na faca. O certo é você não se envolver com coisa ruim, nem com confusão. O que fala é muito. Hoje em dia você está tomando uma cerveja em algum lugar, chega e me desespera e vem aquelas balas. Pá, pá, pei, pei. Você pode morrer até de bala perdida, né? Hoje está desse jeito. A violência está grande. Não, polícia tem. Tem muita polícia. Tem. Fazendo trabalho. Mas o problema é que não adianta você ter muita polícia, prender bandido, pá, depois está tudo solto, pô. Polícia prende aí por dia, acho que uns 80 bandidos, uns 80 criminosos. Aí a lei solta 60, fica soltando, 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 os caras vão ficar tudo doido aí. E você aí, que é usuário dessa bicha aí, desse negócio de droga, larga essa merda. Larga essa merda! Essa merda vai te levar para a terra dos pés juntos. Vai! Vai te levar para a Pé de Bodilândia, que é a terra do pé de bode. Não entre, não. Larga isso enquanto é tempo.